Olá meu povo aqui é o Admilson do canal nefasto plantio e hoje meu pessoal nós vamos a mostrar a colheita da nossa frutífera árvore aí nossa mangueira a plantar pela semente como vocês viram aí outro vídeo eu ensinei aí como a plantar vocês podem ver aí tá com bastante manga ainda hoje nós fizemos a colheita acabei de colher essa tá madura madurinha eu acabei de colher aqui quero mostrar a vocês aí a colheita vocês acompanhar aí um vídeo rápido acho que vai proporcionar bastante alegria aí podem ver a mangueira é uma fruta bastante deliciosa você chega tá madurinha gente pode ver ó a gente tem a tá aqui a colheita nós acabamos de fazer a colheita da manga podem ver é uma manga bastante saborosa gente vocês podem ver madurinha eu vou experimentar aqui gente para ver se tá realmente doce realmente pessoal vocês podem ver aqui tá muito doce realmente tá muito doce mesmo tá uma delícia essa manga pessoal e aí vocês podem ver passarinho ainda roeu aqui um pouquinho hoje foi uma colheita aí nós tivemos aí muitas mangas vocês podem ver aí e é uma delícia manga é bastante bem para saúde aí o suco é uma delícia e é isso aí pessoal hoje é isso aqui só a mostrar vocês aí a colheita a nossa árvore aí frutífera aí a manga e é isso aí pessoal vou ficando por aqui só isso mesmo que eu tinha para mostrar se vocês gostou aí dá um like se inscreve no meu canal aí para ajudar compartilha aí com os amigos também entendendo e é isso aí como vocês podem ver ó muito doce muito doce muito doce muito doce mesmo chega tá docinho gente espera meter agorinha é isso aí pessoal vou ficando por aqui espera aí vocês tenham gostado tchau tchau